MÚSICA Saiu da quebrada dentro de um sonata Abriu o teto, falou que é zica, que as mina pira Jato, tarudo esperto, sacou da meiota, partiu RJ Vai, vai, tá calor, chamou as gostosas, somente as mais fona É, verão x1, moleque é zica, é estilo surfista Ah, se interessaram, falou pras amigas que menor paulista É, o porte é errado, é tipo o granfino, segue a vida rindo Tá nem aí, segura moçada, tá vindo mais uma É, e vai explodir, elas não se seguram, falou que loucura Ah, chamou no escuro Quem fez essa aí? Nós admitiu É, é o DJ Russo O fogo de lado hoje tá estourado Vai, porém segue carreira Canção do sonata lançou um trem-baba A Porsche Panamera A Porsche Panamera A Porsche Panamera Saiu da quebrada dentro de um sonata Abriu o teto Falou que é zica, que as mina pira Fui na guitarra, os espertos Sacou da meiota, partiu RJ Vai, vai, tá calor Chamou as gostosas, somente as mais fodas É, verão xingu Moleque é zica, é estilo surfista Ah, se interessaram Falou pras amigas que menor paulista É, o porte é raro É tipo o ganha fino, segue a vida rindo Tá nem aí, segura a moçada Tá vindo mais uma, é E vai explodir, elas não se segura Falou que loucura, ah Chamou no escuro, quem fez essa aí? Nós admitiu, é É o DJ Rufus, o foco de lado Onde tá estourado, vai Porém segue carreira, canção do sonata Não sou um trem-bala A Porsche Panamera Beleza, canção do sonata Tchau, tchau